Esse, então, é o cubo. Olha só que coisa interessante. Está um pouquinho tortinho assim. Tem que cuidar para deixar ele bem no esquadro, bem no ângulo. E, nossa, parece coisa de mágica. Eu usei no começo esses conchetes de papelaria, mas também, depois que pega a prática, não vai nem precisar. Aí, é só colocar cola quente no ângulo ali. Ficou um pouquinho fora ali, mas é, todos eles no mesmo ângulo de 90 graus. E a cola quente é muito boa. Colocou ali, nossa, já está pronto. Segura essa parte de cima ali, que não tem apoio, enquanto ela precisa ser um pouquinho assim, e, depois, já pode ir acertando o fim ali. Eu já faço primeiro a base, que é um quadrado. Aí, depois, é só com três canudinhos em cima ali. E, aí, vai incrementando. Prende um e um em cima. Curtou um pouquinho ali no vídeo, mas eu estou colando a parte de cima ali do outro canto. Aí, mais um aqui. Agora, vai pegar bem certinho no ângulo aqui, assim, porque a gente possa ver. Cola aqui, cola ali, e está se formando. E, olha que rapidinho. Bom, eu acelerei um pouquinho o vídeo, né? Se não, também, pessoal, tira o cochilo aqui, não vamos dormir. E vamos lá. Mais um pinguinho de cola aqui. O último canudinho. E deu. Agora, a gente tira aqueles fiozinhos, que parece uma teia de aranha. E ficou isso. Bacana. E ficou isso.